Não, já tá na hora, passou, perdemos horário. Que isso? Ao vivo! Ao vivo! Boa noite, meus queridos! Mais uma live Série B, agora só entre os três mosqueteiros aqui presentes, meu querido William Arjona, El Mago e o Marcelinho do Vôlei, que ainda está brigando com a sua internet. Boa noite, meus queridos, como vocês estão? Vamos dar a ver, Jaca, mais velho primeiro, aproveita agora, né? O Japa já travou aí, ó. Ih, rapaz, olha isso ali. Ele fala de mim. Essa live aqui não vai dar certo, não vai dar certo. Não, travei não, eu tô dentro, não tô não. Tá dentro? Agora sim. Agora sim, mas deu uma travada aí, hein? Normal, velho, normal. O meu que tá ruim aqui hoje, hein? Fala, bom dia aí, Celinho. Bom te ver, meu querido. Viu, Celinho, ao vivo, entreguei pra ele o copo do VEC. Ó, agora não pode mais chorar, né? É isso aí, meu. Quer entrar na parada, depois nós vamos conversar, é só dar aquela molhada pra nós aí e tá tudo certo. Pô, tá ruim a minha internet. Olha lá. Não tá escutando nada, malandro. Ô, Celinho, põe o cabo, meu. Cabo azul, sabe qual que é, Celinho? Ao invés de ter um Wi-Fi, usa o cabo azul, ó. Deixa eu ver, peraí, deixa eu botar aqui. Peraí, deixa eu ver se vai melhorar. Amor de Deus, velho. O cara é mais enrolado. Eu recebi uma mensagem esses dias aí, depois da nossa última live com o Cidão. Não me lembro o nome do cidadão muito bem colocado. O Celinho está atrapalhando a live, ele colocou. O Jaca brilhanta a nossa live. Que é isso, Celinho, pô, velho. Ele é demais, velho. É, o Celinho botou o fundo da live, mas sempre é errada, né, galera? Não é a Roberta Bergeras? Olha aí, a Roberta. Já tem azul, mas ele põe a branca. Ele é do contra. Ele é da firma, né, velho? Então sabe como é que é, né, Japa? Tem que seguir a firma aí. Boa noite a todos, galera. Vamos agradecer um pouquinho os nossos parceiros, nosso querido Charles Kahn, né, dono aí do Estúdio Kahn, quem faz essas nossas artes, né, criou aí, mandou uns presentinhos pra nós. Depois a gente manda aí pra vocês, ó, shoulder bag. Essa é o tamanho P. Tem a shoulder bag o tamanho G, né? Não vai dar pra aparecer muito. Ó, agora eu consegui, ó. Olha aí, olha aí que maravilha, ó. Sensacional, brother. Coisa linda, hein? É demais. Em parceria com a Chameleon Bags, que é quem produz essas balas. Vou mostrar uma outra aqui, ó. Fazendo aí pra nós, aí do nosso veck, ó. Ó o mochilão. Ó, mochilão de botar nas costas. Vou botar meu lap-lop aqui pra ir trabalhar. Sensacional. É, garota. Meu querido, meu querido Charles Kahn. Ele só trabalha tomando isso aqui, ó. Se não, você não aguenta, não. Preventa shot. Preventa shot. Já que você meteu essa aí, então vamos bater essa aqui, ó. Olha aí, já. Olha aí. Que que é isso, cara? Olha lá, sai esse. Olha aí, nosso querido, olha aí. Preventa shot. Olha aí, ó. Me deu um gás violento do jogo só aí, hein, cara. Tem cara que falou pra mim que parecia que eu tinha 28 anos. Ô, louco, meu. Aí sim, hein. Summon your strength. Next generation. Energy drink. Total. Predator shot. Aproveita aí, galera, ó. Tá rendendo aí o inglês da Rack Andrews, hein? Tá rendendo. Ah, tô bem assessorado de professora, né, velho? Obrigado. Deixa eu ver aqui. Ah, pra dar um gás na live aqui, ó. Album ou não? Porra, eu tô ouvindo vocês, mas tá diferente. Vocês tão me ouvindo? Tão me ouvindo bem agora. Marcelo é o gárter, mas com atraso. Mas tá lento aqui, pra mim tá ruim. Você não tem cabo, não, de ligar direto aí? Botei o cabo agora. Ah, então tem que esperar um pouquinho. Calma que tá vai. Então é, sai e entra de novo. Dá uma reiniciada aí. Não, faz isso não, velho. Olha aí, ó. A Darlene. Vou sair. Nem o horário das 20h37 o Celinho respeita. Ah, louca, Celinho. Que isso? Eu cheguei no horário, cara. Tão te cornetando, hein? Ah, só fazem isso. Só fazem isso. Que isso? Muitos elogios eu vejo por aqui, né? Tá louco, velho. Olha lá, o Celinho tá em qual planeta? O André Ventura. Esse André Ventura aí, ó. Cara, ele é parente do Ace Ventura. Aquele que ele fez os filhos dos animais, cara. É isso. Tá abertinho aqui, ó. Exato. Nossa, que o Jim Carrey. A filha do Mano também tá aqui. Filha do Mano de quem? Filha do Mano. Deca do Inter. É. A Raquel, filha do Mano. É isso aí. Nós vamos zoar com todo mundo aqui que escreveu o Mano. A irmã do Bruno tá aqui de novo? De novo, tá sempre aí, ó. Boa noite. Adora a Resende. Boa noite, Adora. Como é que tá o Bernardo? Tá tudo bem? Quem tá aí também é a... Romel. Ó, Celinho. Deixa eu perguntar uma coisa. É. Ó, Celinho. Saiu a lista aí desconvocado quando o Bruno acabou sendo eliminado lá, né? Do campeonato italiano. E aí, em vez de sair o Bruno no Resende, saiu o Bernardo no Resende? Vocês convocaram o Bernardinho de volta? É isso? Não sei. Não tô sabendo, não. É. Eu vou achar o link aqui e vou te mandar. Lá no grupo dos Olímpicos. Os caras falaram, botaram ainda. Ah, isso aí eu fora. Pelo amor de Deus. Olha lá, tá vendo? Pulou. Pulou, pulou. Não tô sabendo. Deixa eu ver quem vai estar aqui, então. A Deise, né? A prima do nosso querido padre Fábio. Ana Beatriz. Vamos parar com isso, né? Pelo amor de Deus. Juliana Rufo também. Agora quero ver você achar um parente pra essa aqui já, pô. É, Balalai. Luísa Balalai, que legal, né? Sobrenome Balalai. Da onde é Balalai? Ajuda aí, Luísa. É, fala pra nós aí, Luísa. Ó, os ingressos da VNL. VNL, né? Juliana Rufo também, né? Sobrinha do Marco, lá, o ator americano. Marco Rufo. Marco Rufo. Luísa Balalai. Pelo amor de Deus. Coitado, você ali é o mais zoado. Não, ele se zoou sózinho. Vocês estão vendo. Nós não estamos nem zoando ele. Aí, ó. Agora vamos ver. Melhorou? Melhorou demais. Melhorou demais, Celinho. Tá olhando melhor aí? Boa, boa, excelente. O que vocês estão me zoando aí, ó lá? Não, a gente perguntou aqui pra Luísa, Celinho, qual que era a referência do sobrenome dela, Balalai. Ela falou que é francês. Francês. Interessante o sobrenome. Aqui, a prima da... Prima não, a irmã da Patrícia Poeta entrou agora. A Cláudia. Ó, meu, a Cláudia Poeta, ela é mãe de dois atletas aqui da base do Canoa. Tudo bem, mas ela pode ser a irmã da Patrícia, pô. A prima do Mauricião também tá aí, nosso querido Ponteiro. É verdade, a mídia. Boa. O Willio jogou muito o domingo. É, jogou como nunca, mas... É, tomei de novo. Pera aí. Perdeu como sempre. É isso aí, velho. É difícil. Nessas horas que você valoriza mais aquele que você ganhou, né? É isso aí. Como é difícil chegar lá, meu camarada. Eu não sei, porque eu nunca ganhei uma Superliga, então... O que que é desgastado, que eu tô me sacaneando aqui? Eu não vou mais olhar o chat, não, pô. Tá bom, tira o chat fora aí. Não, desgastado é o nosso grupo de moto, cara. Que nós vamos fazer a viagem. Ele é o irmão do... Ah, eu vim falar nisso, eu tava com o Murilo lá no jogo, Gustavo. Ele vai fazer a live com a gente, ele topou. Semana que vem. Topou. Ao vivo, nós chamamos ele na xinxa, Gustavo. Na xinxa, ele é o que vai fazer. Fechou. Vambora, ué. Terça-feira. Ele só deu, pulou fora, porque ele falou que terça agora tava muito em cima da hora pra ele. É mentira, Sérgio? É verdade. Tava muito em cima, ele e a Jaque semana que vem. Tem que... A agenda é complicada ali. Não, mas semana que vem ele tá tranquilo. O Rodrigo Tavares é o irmão do João Paulo Tavares, não é? O João Paulo é a do Anzol. O Rodrigão, nosso... O quê? O sócio fundador ali, junto com a gente, dos gastados. Ah, olha, só tem puxa-saco do Mago aqui, ó. É isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Obrigado, Sérgio. Tô precisando. Pô, aí, ó, aí, ó. A gente já tá dando spoiler da live. Aí estraga a live. Agora tem que mudar. Não pode ser mais bonito. Nossa querida Karina. Nossa querida Karina também. E aí, cara. Nossa Karina, depois de trabalho, vamos ver na sítio barulhos, hein? O lance das redes sociais é a ansiedade de você saber quem vai ser a pessoas, né? O próximo convidado. Olha aí, todo mundo me perguntou. Ah, mas quem que vai ser? Quem que vai ser o próximo convidado? Não sei o quê. A gente segura, na verdade. A gente sempre lança, tipo, 40, 36 horas antes da live. Vocês já lançaram? Ferrou. Pô, boa Karina. Vamos achar outra aí pra vocês. Mas difícil são aquelas pessoas que pedem, pô, fala só vocês, entre vocês, que o papo é legal. Fica sempre ansioso pra saber quem vem. Mas valoriza. E nós aqui estamos aí na luta. É verdade. Na luta nós estamos sempre, né? Sempre. É ou não é, já? É isso aí, sempre. Sempre na luta. E aí, vamos de notícias começar aqui nossa... Tem notícia hoje? Hoje é dia 10 de maio. Tem que ter, né, Celinho? Tem que ter, né, Celinho? Ah, sempre tem alguma coisa. Vou começar... Celinho, alguma notícia essa semana que chamou sua atenção ou não? Na semana, nem hoje. Algumas. Aí, ó. Vamos falar sobre elas ou não? Claro que vamos. Então manda ver. O tomate, o preço caiu? Já. Não, não, não. Não estraga. Calma. Primeira hora, dois minutos. Não vai dar o tomate? O que me chamou a atenção foi o preço do tomate, pô. Não, peraí, Celinho. A gente pode falar dele lá na frente, cara. O tomate é um pouquinho mais adiante. Vocês têm que combinar com isso. Tem que mandar o roteiro da live, então. Não tem roteiro, mas é o tomate é o ponto alto da live. Não pode ter um tomate. É quando chegam duas mil pessoas é pra saber o preço do tomate. Pode soltar um negócio. Quantos inscritos tem no nosso canal? Aquele negocinho pra tomar. O que é aquilo? Aquilo lá? Aquela lata que vocês botaram aí. É um parceiro nosso aí, pô. Aqui é nosso energético. Aí, eu vou botar de novo você, Celinho, ó. Não tô sabendo, não, pô. Não, não é teu. É meu e do já, pô. Eu tô aqui na parada. Eu tenho que receber também, pô. Com certeza. Que negócio que é esse? Que negócio que é esse aí, cara? Tem que chegar ali, pô. O copo eu não tenho. A bebida eu não tomo. Mas é facinho. É só dar aquela botada assim, ó, na mesa. E aí, começa a chegar tudo, velho. Que negócio que é esse aí, né? Não é? Não tem erro. Energy drink, Celinho. Next generation. Next generation. O que é 684, Marcelinho? Que negócio que é esse? É o número de inscritos, Celinho. Você perguntou. O povo tá respondendo, Celinho. Obrigado, pessoal. Desculpa aí. Eu tô meio... Nós estamos chegando nos mil. Tomei o ano. Porra. Então vamos contar uma notícia aí. Manda uma notícia aí já, pra você que gosta. Eu tenho aqui um monte. Eu vou conversar, velho. Manda, manda. Hoje é o dia do auxiliar de cozinha e o dia do cozinheiro. Olha que legal. Eu completo o outro. Aqui em casa eu sou mais auxiliar de cozinha do que cozinheiro. Eu gostaria de ser mais cozinheiro, cara. Quem é que cozinha pra você aí? A Bruna cozinha mais do que eu. Mas eu queria fazer mais. Só que eu acho que pra cozinha eu preciso de tempo e ferramenta. Senão eu começo a ficar estressado. Aí comida fica estragada e não dá pra comer. Ah, você quer aquela faca aqui, ó, meia hora pra fazer o negócio, não dá, mano. Compre uma faca boa, pô. Isso, então. Ou um afiador. Faca de guinço. Dizem que é melhor. Guinço. É sério, cara? Cortava as minhas de vara, lembra? É verdade, cara. Corta papel essa bosta. Vai cortar a carne, que é bom, não corta. Carta. 011, 14 e 06. É isso aí. Era o telefone. Ligue já. Ligue já. Lembra dele ou não? Claro que lembra. Walter Mercado, pô. Walter Mercado. O chamavam dessa porra aí, né? Subiu. O Ricardinho via sempre pra mim com essa porcaria do Walter Mercado. Você ali também. Mas subiu, acho que ele subiu. Olha o nosso piratão aí também, Fernando Martins. Quem é esse doido aí, malandro? O pirata, nosso assistente técnico, meu querido. Só não pode fazer churrasco, né, Maga Jona? Ih, rapaz, escornetou, hein? É porque eu cortei meu dedo no churrasco, lembra? Tô ligado. Mas não foi no churrasco, cara. Foi pra abrir o pacote da carne, viu? Meu Deus, pior ainda. Deu mole, cara. Deu mole. Com uma faca afiada. Você vê o nível da faca. Caguei isso, né, Céline? É isso. Deu mole, deu mole. Deu mole, meu irmão. Deu mole. Bom, Newton, fazendo uma pergunta pra você também, Jaca. Não, deixa eu soltar uma notícia aqui. Ah, vai. Pera aí, vai a minha vez. Cara, e vocês não responderam. Você é mais cozinheiro ou auxiliar de cozinha? Eu aqui, cara. É pra nós? Responde aí, Céline. É, é pra vocês. Hoje nós somos entrevistados. Boa, boa. Eu sou cozinheiro, cara. Cozinheiro? Você é cozinheiro já? Eu sou. E especialidade? Deve ser uma pasta grega. É, é. Foi italiano. Pera aí, o churrasco eu faço bem. Pera aí, o que é o Marcelo, Gustavo? Foi mal. Boa. Churrasco eu faço bem. Faz bem, suave. Churrasco. Na grelha ou no espeto? Só não consegue no convite, né? No convite é difícil. No forno. O que é no forno, cara? Na churrasqueira é de carvão, cara. Você ali faz churrasco no forno, pô. Churrasqueira de carvão, cara. Tu chama tua avó pra acender o fogo, Céline? Pô, a minha avó é falecida, cara. Ô, desculpa. Olha aí. Pera aí. Olha aí. Deixa eu falar uma coisa, então. Sabe uma carne que eu só comia no Rio Grande do Sul, Gaúcho? É. Chapéu de bispo. Chapéu de bispo. Pô, o Celinho sabe qual é. Jogou aqui também. Claro, é tipo vazio, cara. Não! Não, não! Errou! Não, não. Errou! Fala aí pra um gaúcho. Manda, manda. Eu fazia lá no forno, cara. A receita do churrasque com farinha por cima. Ficava sensacional. Não, aí não, não, não. Aí você já estragou a carne. É sério? Põe farinha e carne, meu. Pelo amor de Deus, Japa. Ficou boa, cara. Cara, no forno, beleza. Porque o chapéu de bispo fazendo forma é perfeita. O que é chapéu de bispo, pô? É a maminha, Celinho. Aqui no Rio Grande do Sul chamam de... Chapéu de bispo. Chapéu de bispo. A maminha. Entendeu? Não é boa essa receita com a farinha? Não é boa, não é boa, cara. Põe farinha e carne, meu. Não para, velho. Não, mas tem uma crostinha aqui, ó. Tem uma crostinha aqui, ó. Tem uma crostinha, o quê, meu? O sal e sal e mete no frio. Sarga e samanga, né? Ô, Celinho, estão falando aqui que esse é o teu melhor prato, ó. Qual? Responde aí, cara. Ah, mas que sacanagem. Ô, Isadora, o Bruno se apresentou essa semana lá em Saquaria, hein? Deixa eu falar um negócio pra você. Deixa eu falar um negócio. O Codorna. Olha, o Recky Andrews, pera do chá. Hey, guys. Hey, guys. Codorna. Codorna no espeto. É uma especialidade da minha. Era um negócio que, quando eu era criança, era um hobby que eu, meu irmão, a gente tinha. A gente criava Codorna. Codorna, pintinho, essas coisas. É sério, cara? Eu sei, cara. É que você fala bem demais. Você fala com muito carinho da Codorna. Caraca, é um negócio que é sentimental, porra. É, por isso. A gente criava Codorna. É bonito de ver. Entendeu? Vou soltar a notícia aqui, hein? Bombática. Vamos lá. Travesti derrota seis mulheres e é eleita princesa da Cavalgada em cidade de Rondônia. Eu vi isso aí. Difícil, hein? Você quer que comente sobre isso? Não dá. Vamos adiante. Não dá. A gente vai ser preso, cara. Vai ter que derrubar esse negócio aí. Ó, hoje é dia de limpar o seu quarto. Hoje? Hoje. É o Gustavo, quando eu morava na República do Banete. Nunca chegou nesse dia. Claro que não. Ele limpava o quarto. O Sidão que limpava. O Sidão limpava. Sidão, Rodrigão. Lorena. O Loreno, o Rafa. O Lorena. Mas é verdade. Hoje é dia de limpar o seu quarto, cara. Eu peguei essa notícia aqui. Ai, meu Deus. Tem mais uma boa. Hoje é dia da fundação do Supremo Tribunal Federal. Isso não é boa, né, cara? É verdade. É boa, eu acho que é boa. Mais ou menos. Hoje em dia não é. Hoje em dia não é. Hoje eles liberaram mais um, hein? Hoje soltaram mais um ali político que estava sendo investigado e já deram a área mais um. Está livre. É, meu. Rodrigo Martins aí. Prefiro criação de codorno. Claro. Obrigado. É, Rodrigo Martins. Rodrigo Martins é um parceiro lá do meu e do Sidão. É o irmão do Alas. Isso. Que joga Call of Duty. Nossa, tinha uns caras que jogavam lá que era acelerado. Como é que chamava, Gustavo? Os caras? De onde? Do Call of Duty que jogava lá. Tinha uns acelerado que era amigo de vocês, do Seio e Sidão. Ah, agora eu não vou saber. Ah, não vou lembrar. Vamos buscar. Tá bom. Rodrigo é mais lento. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Não é. Minha vez, espera aí. Pô, minha vez que eu... Desculpa. Desculpa. Explicar sanções a empresas que contratarem serviços de telemarketing abusivos. É isso mesmo, presidente. Taca le pau nesses vagabundos aí. Quem que vai pagar? Vai cobrar de quem? Hã? Vai cobrar de quem? Ué. Ué. De quem? De quem? Tela imagem. Tem milhões de ligação pra todo mundo. Quem que vai pagar isso? Pois é. Alguém tem que pagar, pô. Isso, hein? É o novo presidente aí, ó. Dando a le pau. Entendeu? É isso, pô. É isso. Pô. É isso aí. Falta uma aí, Celinho. Vai, já. Notícia. Notícia. No último domingo, o Sada Cruzeiro foi campeão da Superliga. Boa. Pra quem não acompanhou. Notícia fresquinha. E do feminino foi o Minas Teresnube. Fresquinha também. Nossa. E o Willian, mais uma vez, foi o melhor levantador. Peraí, deixa eu aproveitar. Mais uma vez. Putz, valeu. Deixa eu aproveitar. Deixa, então. Quando o Celinho deu essa notícia, eu preciso parabenizar agora de verdade a Confederação Brasileira e a Confederação Mineira de Vôlei pelo espetáculo de dúvida. Foi show de bola, velho. Organização sensacional. O Celinho tava na batuta lá. Muito bom. Pegou firme lá. Eu acompanhei. A gente, né? A gente corneta quando tem que cornetar, mas tem que também enaltecer. Foi legal pra caramba, velho. Super organizado. Ginado show de bola. Foi muito bacana. Parabéns pra CBV e a Confederação Mineira, hein? Não dizendo que o César foi em terceiro lugar, é verdade. E o Murilo Andes, que é irmão do Gustavo, foi lá receber o... Vamos buscar o troféu. Vamos buscar o troféu. E confirmou a presença na live semana que vem. Boa. Junto com a Jaqueline, que é a esposa do Murilo. E com o Arthur. Arthur também? Não, o Arthur não vem. Não? Ah, tá. Não, se o Arthur quiser participar, ele tá convidado. Aí vai ser o Murilo, a Jaqueline e o Arthur. O Will tá rindo, cara? É sério? Ai, cara. Olha aí o que a Luísa tá pedindo aí pro nosso coderneiro. Boa. Luísa Balalai de sobrenome francês, hein? Ela é francesa? Não sei. Sobrenome é. É. Luísa Balalai... Balalui. Balalui. É francesa. Balalui. Bonito, hein? Aham. É. Ó. Assim que liberar, eu aviso. Luísa Balalui. Olha aí, ó. Ah, irmã do Zorz aí, ó. Caralho. Não é Zorz, não, pô. Irmã de Andréia. Esquece a ver se tem treta. Não tem treta, não, pô. Claro que tem, pô. Que treta não tem entre irmãos? Que treta que não tem, maluco? Fala pra mim. Quem que não treta com o irmão, maluco? Eu, velho. Não treta não. Sempre tem uma tretazinha, pô. Tretazinha saudável. Pelo amor de Deus, gente. Não dá nada, não. Ó, a Caroline já falou ali que ama a Jaque e o Murilo, porém não quer se iludir, eu acho. Parem de me iludir, né? Hum, acho que vai explodir, hein? Olha essa live da semana que vem. Fica atento aí, galera. É isso. Olha aí, a Karina me dando razão, ó. Tem sempre treta entre irmãos, pelo amor de Deus. Olha, semana que vem eu não sei se vai falar live, hein? A gente vai estar viajando de moto, eu e Murilão. Ih, olha aí, tá mentindo. Ih! Não vai ser no próximo. Capaz, ainda não é certeza. Ainda não é certeza. O Murilo tá vindo e tu. Posso dar mais notícia ou não vou ficar esse papo impurado? Ó, agora é a minha vez, agora é a minha vez, pô. Pera aí, Jaque e o Celinho não dá. Vamos aqui, ó. Cara, eu vou xingar esse cara, mas primeiro eu vou dar notícia. Tom Brady será a principal analista da Fox Sports e ganha lá. E ganhará sabe quanto, Celinho? Um bilhão de reais. Um ponto, noventa e dois bilhão em dez anos. Cara, aí é brincadeira. O quarterback do Tampa Bay, Buccaneers, receberá salário milionário da emissora quando resolver encerrar a sua carreira no futebol. Mas tem um outro analista que o cara também jogou, ele é bom e ganha uma grana. Porque o que é o nome dele? Sim, o Peyton Manning também. É o Peyton Manning? Ele também faz a análise dos jogos. É, então os ganhos de dinheiro. Mas tem vários, né, cara? Mas agora o Tom Brady ainda está jogando, está ganhando um salário estrondoso. Aí vem a Fox e faz uma proposta dele. Ô, meu, por que o cara vai querer jogar ainda, se arrebentar lá, né, velho? Não vai ganhar mesmo. Mas ele é Giselo, bro. Ele é Giselo, cara. Cara, que Giselo? Vai se lamber sabão, velho. O time dele é ruim. O time dele é ruim. O cara é Giselo. Foi campeão. Ano passado perdeu. Ele vai jogar no mesmo time. Ah, pelo amor de Deus, ele vai jogar no mesmo time? Quem? O Tom Brady. Giselo. Como assim no mesmo time? No Tampa Bay. No Tampa Bay. Não. Ele trocou. Ele não voltou. É, eu acho que ele trocou, hein, cara? Não. Ele voltou. Ele voltou, velho. Voltou para onde? O antigo time dele, cara. Padrão, meu. Padrão. Ele voltou, bicho. Padrão, meu. Bota aí. Bota aí, bota aí. Tom Brady. Vocês podem ter feito uma proposta dessa para mim de um bilhão e dez anos. Eu paro de jogar, eu acho, hein? Hoje? Na hora, velho. Para quê? Tu tá louco, velho? Ou a Fox, ou a ESP, qualquer uma. Um bilhão e dez anos ou eu abandono. Ele joga no Tampa? Jogava. Ele voltou para o Patreon. Viu só? É? Eu acho que sim. Voltou. Fez aquele trade, né? Não, cara. Hoje é aniversário de Curionópolis, no Pará, em 34 anos. Curianopulense. Maringá, velho. Maringá. Pô, Maringá. 75 anos na cidade de Maringá hoje, hein? O cara vai jogar onde? Para mim, no Tampa Bay Buccaneers. Porra, dá um Google aí, cara. Dá você, Celinho. Vai se ferrar, velho. Posso dar uma notícia polêmica aqui? Ou não? Manda. Para a gente discutir? Para a gente discutir agora. Vai. Não é política, não, né? Não. Pais de alunos, cara, de uma escola de Goiás, de Goiânia, relatam constrangimento que colocaram câmeras nos banheiros. Bizarro isso, hein, cara? Quem que faz isso? Câmera no banheiro não rola, né? Não dá, não dá. Não, não. Pelo amor de Deus. Tem conversa fiada aí. Não, notícia, cara, notícia. Estão constrangidos e pediram para a escola para retirar as câmeras. Fecha essa escola aí. É, fecha essa porcaria. Pelo amor de Deus. Câmera no banheiro. Eu vou soltar uma aqui então agora. BTS anuncia track list da terceira parte da primeira coletânea do grupo. O que achou, BTS? Conhece, Aline? Não conheço. Não ouvi falar na minha vida, cara. Vai dormir com esse cara aí. Backstreet Boys. O que é isso, meu? BTS é aquela pop, o pop coreano, o pop K. É, o Gunner Style. Gunner Style. Não, não é esse, é outro. Vai dormir com esse coreano. Não tem outro. Caraca, eu tenho conversa com coreano na música. Porra, coreano só tem esse de música? Só tem? Foi uma coisa, foi uma aberração da coreano. que canta música. É, e coreano, cara. Pô, os caras são foda, meu. Porra, manda o cara fazer telefone. O que foi essa aí, pô? Eu vou louco, isso ali. Computador. Não, não. Uau, eu tenho uma boa aqui. Manda. Você viu que o retrato da Mellie Morrow, que foi feito pelo Andy Warhol, Andy Warhol, foi leiloado por 195 milhões de dólares. Sério? Se você tivesse 195 milhões de dólares sobrando, você entrava nisso ou não? Se tivesse sobrando. Uma foto de Mellie Morrow por Andy Warhol. Claro que não. Cara, é muito dinheiro, hein, bicho? Não tem o que fazer mais com o dinheiro, né? Para quem gosta de fazer, vai dormir. Os caras não tem mais o que fazer com o dinheiro. Vai dormir, é isso mesmo. Vai lamber sabão. O cara gosta de arte, velho. O que gosta de arte? 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 O que gosta de arte, velho, Jesus? O cara só um rabugento, bicho, é louco. Vamos lá. Eu estou cansado. Aí, aí, ó. O que houve? Tira isso aí, cara. Por favor. Tira isso. É o coreano, William. Tira esse malandro aí. É o menudo, cara. Menudo coreano. Não é o menudo, não. Coreano, olha lá. Aí, ó. Ó. Uma boys band. Boy band coreano. Boys band. O Enzo gosta? Aí a live vai à loucura. O Eric gosta. Minha filha curte o Now United. Now United. Now United. É essa? Olha lá. Olha lá. Boys band. Dominão do século XXI. Muito boa. Dominão. Como é que era o nome? Polegar. Polegar do século XXI. Polegar. Polegar. Isso é o tempo do Celinha. Polegar é o grupo do... 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 Do Gugulho Iberato. Gugulho Iberato. Ô, Japa. Faltou o som da codorna aí, cara. Para já, velho. Que isso? Quem nunca ouviu, né? Para quem nunca ouviu. Como é que é o som da codorna? Conta para nós aí, Celinha, primeiro. Espera aí, Japa. Está gravado aqui. Como é que a codorna fazia o Celinha? Nossa. Você é vaca, meu. Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Você é porco, velho. Mostra aí, Japa, como é que é. Que porco, cara. Mostra aí, Japa. Ó, ó. Presta atenção, Celinha. Peraí, 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 peraí. Vai indo aí. Estão pressionando o negócio. Olha o que o pessoal está pedindo aí, o Rodrigo Polastro. Final da próxima Superliga tem que ter o show do BTS. Do coreano? Muito bem, Polastro. É isso aí. Fechou. Ó. Está dando microfonia aí, ó. É, está dando, William, porra. Está dando? Ó, meu. Tu está louco. Ai, meu Deus. Você falou... Você falou... Você é pombo, cara. Você foi... Ó, meu. Os caras estão indo embora aqui, meu. Vamos dar uma notícia enquanto o Japa acha. Justiça isenta Felipe Neto de indenizar cabeleireira que apareceu acelhada em vídeos no YouTube. Aí, ó. A cabeleireira tinha entrado na justiça contra ele, mano. É, Felipe Neto. Se livrou dessa, hein. Grilo. O que é isso? Aí, ó. Aí, sim. Aí, ó. Não, isso é minha codorna. Som do codorna, isso aí. Eu tinha uma codorna chamada Jurema. Jurema. Pelo amor de Deus. Para, Céliu. Para com essa porra, velho. Jurema é outra edit. Vamos para a feira. A galera vai sair fora, velho. Vai, sim. Vamos dar um preço do tomate, então? Ai, 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 ai. Peraí, peraí. Vamos botar... Peraí, velho. Agora, agora, ó. Ah, moleque. O que é? Tomate italiano. Tomate italiano. Ah, o italiano agora. Não é o longa vida? Que longa vida, cara. Longa vida é leite, cara. Tomate italiano, cara. Sempre foi o tomate italiano, bro. Longa vida é leite. Leite e longa vida. Céliu nunca foi numa... Num hot fruit. Tom, eu posso dar notícia ou não? Pode. Toca à frente. Tomate italiano. Tomate italiano. Caixa com 20 quilos no hot fruit em São Paulo. Quanto? R$ 77,50. Ô, louco, meu. Baixou demais. Baixou demais. Olha aqui. Despincou. Despincou. Exatamente. Agora é hora de comprar tomate, então. Foi aquilo que a gente falou. Pouca gente comprando. Baixaram o preço. Aí, Céliu, pra você, ó. 91,67 semana passada, hein? Pô, tá só baixando, meu. A expressão tomates longa vida tem sido utilizada no Brasil para descrever a característica de maior conservação pós-colheita dos frutos produzidos por algumas cultivadas específicas de tomateiro. Aí, ó. Tomate longa vida. Tô aí, meu. Hã? Te fode, Céliu? Ah, aqui não tem conversa, malandro. Ô, baixou, hein, cara? Tomar estalhando, tá bom? Fazer uma massinha agora, hein, Jago? Dá. Faz o molho, cara. Não faz massa com o Tomate. Não, molho. É, não massa, não. Tem que fazer o molho. Ô, Céliu. Eu faço com o... Manga! Calma. Vai lá. Vai dar bala. Manga Palmer. Aê, Palmer. É isso aí, pô. Manga Palmer. O quilo em São Paulo, apenas 4 reais. No ordem de futebol. O quilo da manga Palmer. 2,98. Mas aí no Seasa, né? No Seasa... 20 quilos? Não, paguei no Seasa. Morte e frute, 4 reais. Manga Palmer é uma delícia. 4, sem inteiro? Sem viável, sem centavos? Mentira. 4 reais cravado o quilo. Não, isso é mentira, não acredito. Nunca era isso. Hã? Vocês estão tudo chapados. Que isso, ô Márcio Fragole. Não é fragado, né? Que isso? Que isso, cara? Não é o morango italiano. Fragole. Fragole. Cadê seu copo, Céli? Tá lavando. Agora, agora, aí, ó. Olha o que a Isadora poeta aqui, ó. Aí, ó. 3,98 o quilo. Agora eu vou confirmar. Tá aí, ó. 3,98. Batata inglesa. Batata doce tá 2,98 e alguma coisa. Tá mais barata a doce? A doce tá mais barata. A inglesa tá 3,98. Como é que você come a batata doce ali? Como é que eu como? Não, como é que você cozinha? Como é que você faz ela? Cozinha na água. Só na água e deu. Só na água, um pouquinho de sal. Aí, eu ponho um azeite de uma boa qualidade e como. Nossa senhora. Olha aí, mala. O cara... O que é isso, mala? O que é isso? A Karina pedindo o copo dela aí, mago. Ih, eu não mandei nem pra outra lá ainda também. Tá corrido essa semana. A Rene também não mandou. Tem que mandar, hein? A semana foi correria, né? Foi correria. Não tem aqui no meu negócio o preço da batata. Bom, meu. Vocês viram aí o que que tá no cinema agora, né? O Doutor Estranho. Você deu essa notícia semana passada, não deu não, Gomes? Meu filho foi assistir. Começou quarta, cara. Meu filho assistiu. Não, não era outro super-herói que você falou semana passada, que era meio joado. Qual que era? Não, o que teve aí na Marvel, que acabou na Disney Plus, é o Cavaleiro da Lua. Não, não foi esse. Você falou do outro, que era horroroso, que era o que foi eleito pior, pior. Você deu essa notícia semana passada. Ah, dá, do Visão, mas era notícia, cara. Era o filho dele sacaneando ele. Não era o filho dele, caralho, caralho. O meu filho assistiu o Doutor Estranho. E aí, ele gostou, Sali? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas... Ué, por quê, meu? Muito louco? Estou muito. Estão falando que isso é muita loucura, né, meu? É. É estranho, né? É, bem estranho. O cara é bem estranho. Tem que ser estranho. Como é que... Doutor Estranho. Doutor Estranho, é. Tem que ser estranho. O cara é estranho. Por isso que não é legal. Eu falei, o que você foi ver? Pô, é estranho? Sério? Porra. É o amor de Deus. Não é mais erra, cara. É, é. Pelo amor de Deus, velho. O filho tem que ser no mínimo... Meu Deus, é estranho, velho. Ele foi ver o filme, eu falei, e aí, filho, gostou? Pô, rapaz, achei estranho. Eu falei, óbvio, né, filho? É, óbvio. O filme é ótimo. O que você foi ver, cara? Se você foi lá e viu o filme Estranho, foi ótimo o filme. Atendeu as expectativas. O ator é um animal. Inventou o Estranho, o Doutor Estranho. Vamos lá. Tem mais uma aí? Tem um monte, cara. Tem um monte? Um monte de que é, cara? Notícia, né? Então vai, manda. Porra, que notícia é? O monte é que eu tava botando tanta notícia, cara? Olha, eu tenho a minha fonte, né? É, põe no Google. Vamos falar uma de... Você falou? Hoje é o dia do campo também, né? Dia do campo. Do agro. É. E o dia da cavalaria. Aqui no Rio tem um campo grande. Eu já tomei umas borrachadas de policial de cavalo, hein? Em jogo de futebol. Tô louco, Tchê. Já tomei. Que isso, cara? Ué, Corinthians, né? Notícia do dia. Atenção. 40 minutos. É, ó. É engraçadinha, né? É engraçadinha. Aí, ó. Porra. O Bruno deve estar mandando mensagem pra ela. Tem que falar baixo, hein? Porque se falar muito alto, cai essa porra aqui. Fala baixinho. Não bota pressão, não. Olha lá. Sem pressão, ó. O povo tá gostando de sacanear aí, já. Põe aí, ó. Não é lógico. Vai ter. Não vou resolver o problema. A magia voltou. A magia voltou. É. É, é, é. Mas o... Ô, Jéssica. A internet cai por quê? É a internet ou é o computador? É o computador, cara. É o computador que trava, né? É. A internet voa. Ó, lá, lá, lá. Leila, lá. Zero delay. Que isso, cara? É, mano. Internet bomba aqui. Deixa eu tirar essa. A burgareira aqui. Vamos lá. Uma grandinha aí, ó. Eu tenho aqui, ó. Vamos ver. Hoje é aniversário. Ah. E uma convidada aqui da Live Série B. Você é da essa notícia? Com certeza. Boa, boa. Fernanda Garay. Fernanda Garay. Quantos anos? Olha aí. Ela é de classe 1986. Então façam as contas aí. É isso. E sabe de quem também? Um cara sensacional. Bono. Bono Vox. É assim? Bono Vox. Da banda U2 de 1960, cara. Sunday, bloody Sunday. 62 anos o velho tá fazendo. Não gosto de U2, não. Pô, peraí. Excelente. Jozinho Perosa. Qual é o ano, mano? Beleza. Meu céu. Não tem como não gostar do U2, meu. Não gosto. U2 é top. O que é isso, cara? Sensacional, viu, tio? Pronto. Vai ficar... Nenhuma bizarra hoje? Já demos tudo bizarra, né? É, bizarra. Eu tinha uma bizarra. Vamos ver se tem um... Marcelinho estará nos jogos masculinos da VNL? Com certeza. Vai estar lá a galera. Vai dar autógrafo. Vai estar trabalhando. Vai dar autógrafo. Aqui no Brasil. Quero saber ir fora. É. Fora? Fora também, pô. Acho que não. Acho que não. Não sei, mas acho que não. Não. Posso começar fazendo uma pergunta pro Cedinho ou não? Vamos lá. Vamos ver as perguntas. Não, é. Você responde ou não, pô. Não, conta aí, Cedinho, essa experiência dessa final da liga aí, cara. Boa. Aí, ó. Bem de boa. Pera aí. Não, não. Uma experiência tua, sim, cara. Nova, velho. O que você viu de dificuldade nesse trampo, assim, de locomoção? Procurado. O negócio vai pegar a vênela agora. Você vai trampar junto. Porra. O que você conta pra nós de expelir aí? O menor dos problemas foi o dia do jogo. O problema só é antes. É tudo que antecede a organização. A preparação. É, a preparação. É mesmo, cara? O que o bicho pega? Onde que o calo aperta ali? Você pode falar ou não? Não, é muita coisa. Não, é muita coisa. Muita coisa. Foi legal? Você curtiu ou não? Foi muito. Muito legal. Tá bom. Tá bom. Isso aí, isso aí. Muito legal. Agora faz uma pergunta aí, Selene. Hã? Burger. Perguntar? Pelo amor de Deus, cara. Não pode? Eu vou... Olha quem sabe o feminino aí, cara. Tava jogando Minas e Praia. Tava jogando. Tava jogando, tava jogando. Sul-americano. Tá no quinto sete, doze a doze. Ó, quinto? Quinto. Final do sul-americano. O Vasco joga hoje? Por que você tá com o Sport TV ligado aí, Selene? O Vasco joga domingo, horário nobre, às dezesseis horas, contra o Bahia. Como é que tá? Que colocação tá? Quantos pontos tem o Vasco? O Vasco tá em quinto lugar. Tá. Tá ali. Tá brigando com o Grêmio. Tá bem. Tá bem. Vai subir, mano. É, velho. Luxemburgo? Luxemburgo? O que que seria? Quem é o técnico? Zé Ricardo. Meu amigo Zé Ricardo. Manda aí, Rodrigão. Manda uma pergunta polêmica aí pro Celene. Não, não, não. Não tem pergunta polêmica aqui. Aqui é live. Não tem isso, não. Ué? Responde dos caras, brother. Que isso, Diaco? É, galera. Quem tiver pergunta polêmica, manda aí que eu ponho na tela. Vamos lá. É, manda. O Sérgio Feminino pegou o terceiro lugar. É, isso aí. Posso dar uma notícia legal, então, enquanto isso? Manda lá. Vocês viram o Conegliano, velho? Conegliano? Conegliano versus Monza. É. Não. Coisa se o Chet só. Conegliano ganhou. Tá. Mas teve um sete. Eles estavam ganhando de 21 a 13. Ah. O Monza saiu do saque no 23 a 21, velho. Que isso? Tá brincando? 10 pontos? 10 não. 10 pontos, cara. Seguido. 10 não ou 10 pontos? 10 pontos na mesma rede. Monza. Ganhou o sete. Pato 1. Depois do Conegliano. Com a Egonu. Ganhou o campeonato, né? Que tal? Mas 10 pontos numa rede, velho. E o masculino também já acabou, não acabou? Acabou. Então, tá um jogo 4. Ah, não, não. Amanhã. Amanhã. É, amanhã. 2x1, time Vita Nova. 2x1, time Vita Nova. Contra o Perú. É, no ginásio de voleibol. Ai, ai, ai. Onde que é o jogo? Provavelmente, o jogo 4 deve ser na casa do pior colocado. Na Itália, é 1x2, né? 2x1. 1x2. Ah, é. Depende de quem escolhe. 3x2. 13x3. Vamos lá. 13x13. 13x13. Já deu. Está no delay aí. O Newton já colocou aqui já. 13x13. 13x13, ó. Renicir aí. Estava atrasado no ponto. Ih, Japa. Fizou uma pergunta para nós aí. 14x13, Japa. Meninos, os eventos do VEC não serão nas mesmas datas da VNL? Ih, rapaz. Azar. Acho que não. 14x13, menos. Acho que não. Eu acho que a gente tem um programado para o dia 20... 25 do 6, né? 25 do 6, né? O quê? São Paulo. Uma clínicazinha de folicópolis. Muito bem. Clínicazinha, tal, tipo assim, entendeu? Em Sampa. Sampacere. Não é? Muito bom. O que mais? Vamos falar do... Convocação da Celesta? Bora. 14x13, Minas. De novo? Não, agora, pô. Foi tempo. Pediu tempo. Ó, o canal Júlio do Vôlei está perguntando quem são os levantadores convocados para a seleção brasileira. Contigo, Celinho, manda ver. Comigo? Comigo? Vai. Responde aí, brother. O Bruno. O Bruno. Tá lá, já. O Cachopa. O Cachopa. Cachopa, pô. Cachopa. Cachopa, não é, William? Não sei. Sabe sim. Não sei. Você jogou com ele. Eu chamava ele de Cachopa, velho. Viu? Toma, Celinho. Eu chamava ele de Cachopa. Cachopa. Matheus Brasília. Matheus Brasília. Matheus Brasília. Isso. E Alexandre Elias. Não, Alexandre Elias. Não, é o Alexandre Elias, hein? É levantador. Não, a irmã do... Não, pô. A irmã do Bruno que botou aqui, pô. Não, Alexandre Elias. Esse é levantador, pô. O outro é Matheus Brasília e Pedro Jukowski. Esse é convidado. 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 Acabou, acabou. O Rodrigo Tavares mandou aqui, ó. Minas ganhou. Minas ganhou. Em 2015, Sesi Sada. 24 a 21 para o Sesi. Você era o levantador. Tínhamos o match point. Por que você deu as três bora para o Lucão, sendo que ele errou as duas primeiras? Tinha o Murilo e o Carelli. Toma, cara. Não errou, não. Onde? Desculpa, eu estava vendo aqui. Uma foi uma defesa do Winters, cara. Uma foi uma defesa do Winters. Uma ou duas. Volta aí, Jardim. Ele não errou, não. Não errou, não. Eu não sei se ele errou alguma. Uma, o Winters defendeu. Não, não errou, não. Uma, o cara defendeu. Outro, o Serginho defendeu. E a outra... E a outra amortecida no bloco e zenga. Tomou o contra-ataque? Contra-ataque. Que sete era esse? Fechou, fechou. Olha, Jardim. Meu amor de Deus. Esses caras ao boda, meu cito. Capul. Os meus aí são... Minas de novo? Por que que só o Minas feminino ganha, cara? Por que que não põe umas meninas pra jogar no masculino pra ver se ganha? Tá louco? Que isso, cara? Estamos chegando lá, velho. Devagarinho, cara. Devagarinho. Para aí, cara. Para aí, meu Deus. Se põe a Thaísa lá, a Carol Gattaz. Mas o masculino vai chegar lá. Nós estamos buscando lá. Põe a Macris no masculino pra ver se ganha. Pera aí. Pera, Macris. Pera, Macris. Pera, Macris. Vamos manter o... É craque, velho. Macris é craque. Vamos manter, velho. Você também é. Pera aí. Boa. Aqui tem uma pergunta bacana aqui, da parente aí, da filha do Bernardinho. Marcelinho, quando você sentiu que tinha que se aposentar das quadras? Pô, bacana, hein, Celinho? Quando que eu senti? É. Tipo, quando foi aquele momento, assim, que você... Puxa, é, vou parar. Conta pra nós aí. Ah, quando eu achei que eu tinha que parar, pô. Ah, boa. Respondeu muito bem. Obrigado. Vamos adiante. É isso, pô. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pô, Celinho? A gente quer acabar com a live, né, Celinho? Não, mas quando eu achei que eu não fosse... É, eu achei que eu tinha que parar, pô. Entendi. Muito boa. Isso é uma falta de respeito, cara. O Gustavo tá me sacaneando, pô. Não, eu tô me sacaneando, cara. A menina pergunta... Olha aqui, vou botar de novo. Olha ali, meu. Olha aí, não é uma pergunta séria da Isadora Rezende? Ele tá mandando mensagem, velho. Ah, desculpa, Isadora. Agora eu vou responder sério. Ah, porque eu já tinha... Eu ia fazer 45 anos, pô. Eu parei em 2019. Aí eu achei... Tava difícil, assim, né? Se a galera não gosta muito de treinar, não. Aí eu já tava saindo das minhas características, assim, como atleta. E aí eu achei que eu não fosse conseguir acompanhar, assim, a galera, o nível que tava. Aí eu saí. Tava bom. Já tava com o burro na shadow? É, não, claro. Agora o Diego Batista Pires perguntando pra mim aí. Já tava com o burro na shadow? Aí o cara pode escolher. Aí ele fala, não, acho que já deu pra mim, né? É de brincadeira. Brincadeira, né? Ô, Diego, eu senti no momento que, cara, eu não conseguia mais saltar como eu saltava antes, né? Já saltava pouco. Então imagina, né? Já não tinha mais... Bloquear é sempre aqui? Não mudou nada, né? Não mudou nada, não mudou nada. Já não tinha aquela explosão física, né? No saque, nem no ataque. Não conseguia mais botar a bola no chão. Era muito complicado. O dia a dia dos treinos tava ficando difícil. Mesmo eu gostando de treinar que nem o Celinho, né? Não tanto quanto o Celinho, eu gostava menos. Eu só que joguei até quase os 45, porque eu treinei muito. Exatamente. Igual o Willian. Eu joguei até os 39. Ninguém chega nessa situação se não treinar. É. Só na vagabundagem não chega. É isso aí. E aí chegou aquele momento que eu digo, não, deu, né? Eu tinha um projeto aqui no Canoas de ser o gestor. Então eu vim pra cá e fiquei três anos como jogador. E nesses três anos foi aprendendo como funciona uma equipe de voleibol, né? Fora das quadras. E aí quando eu parei já, entrei de gestor direto, né? Junto com o presidente da Pave aí, tô até hoje. Então foi uma transição assim bem tranquila, bem bacana, né? Mas o momento que eu senti falta foi assim quando voltou das férias da equipe. Sabe? Chega aquele momento assim, os caras começando a treinar e eu ali do lado de fora só. Então ali... Pelaquela curvada. É, tipo, ali, puxa, queria estar ali, não queria e tal, mas daí foi passando essa vontade, né? Vendo eles treinando lá. Vontade é coisa que dá e passa, né? Rapidinha, né, cara? E aí... E aí deu, entendeu? E o Willian, agora você já... Peraí, você sentiu... Diga. Vontade de voltar também, já, quando você parou, não tem mais vontade nenhuma de... É, quando você parou. Nenhuma? É, eu também não. Você falou que tava com vontade ali, olhando de fora e pá, depois passou. Também. Eu? O Gustavo, cara. Ah, eu, pô? É, eu não fiquei ali de fora no começo, vendo ali e tal, depois passou. Não. Ah, que todo mundo pergunta, os fãs perguntam. Ah, não sente vontade, não sente saudade, cara. Às vezes pra não chocar o fã, né, cara? Às vezes ele quer ver jogando, eu já falo. Ah, é um pouquinho assim, né, sabe? Em algum momento e tal. Que nem assim, jogar uma final, pô, é uma coisa espetacular, né, Japo? Você jogou agora em alguns dias aí. Pô, tá louco, né, meu? Agora, pra chegar na final, tem todo um processo de trabalho, né? Oito, nove, dez meses aí de trabalho. E é complicado, né, cara? Aí tem lesão, tem aquela parte que você perde, tem momentos que você se questiona, tem a família que começa a pedir mais atenção, normal, né? Os filhos vão crescendo, a patroa quer mais tempo pra ir no restaurante, né? Fazer um programinha entre os dois. Então, tudo isso foi pesado, né, cara? Não é nunca um motivo, né? Ah, não, parei por isso. Não, é isso, é aquilo, é aquilo. O outro, você junta tudo, põe na caixa ali, não, ó. Deu? Entendeu? Certo. Entendeu, mano? Aí perguntaram pra você agora, já, pra ir, ó. Desenrola aí. Poxa. É. Eu acho que o que vai me fazer parar de jogar é a família também, a distância, ficar longe, viaja, não ter minha casa. Essas coisas já me cansam um pouquinho. Eu ainda gosto de jogar, não me vejo ainda. Naquele momento, né, de parar. Eu penso bastante, cara. Já perdi várias noites de sono pensando no pós. Mas, assim, eu acho que hoje o que me faria parar de jogar é ficar longe de casa, sem dúvida. É. Entendeu, galera? É isso. Cada um sabe o seu momento e cada um vai parar a hora que tiver que parar e é isso. É difícil, eu não sei. É difícil, é difícil. O momento. É difícil programar. Eu falo, vou jogar mais um. Não, tem o seu momento. Tem que ir indo, né, cara? Na tua idade, tem que ir. Na tua idade, entre aspas, né? Tipo, vai um ano, avalia, não, tô bem, vambora, vai pra outro. Vai chegar um momento, vai dizer, não, deu, agora eu cansei, vou pra outro projeto, vou fazer outra coisa. Até a Anny aqui, ó, perguntou. Blascioli. Nunca pensaram em jogar Master. Cara, eu recebo convite de Master toda semana. Mais do que quando jogaram, né? Pô, muito mais, né? Vai convite de time agora do que ano. Esse ano tem Master, hein? Tem Master lá em Saquarema, né? Pra Saquarema, todo mundo me convida, né? Falei, cara, mas nem pensar, não tem... Eu só jogo Master só aqueles torneios nos Estados Unidos, no Avaria. Aí eu vou... Tá louco. Lá eu vou pra curtir, não vou ficar jogando, ficando no ginásio. Saquarema? Saquarema? Saquarema pra jogar vôlei, Márcio. Meu Deus. Esse ano vai ter, hein? É isso, cara. Saquarema. Eu sou no Havaí, Nova Zelândia. Aí eu... Porra, Saquarema é a Havaí brasileira, cara. Pela madrugada. Eu só vou lá pra ir na casa do Serguei, velho. É, não. O que que é Serguei? Você não conhece o Serguei? Subiu o Serguei já, mas você não conhece o Serguei, velho? Porra, tem um museu em Saquarema que é a casa do Serguei. Bota aí no Google, aprende aí sobre o Serguei, cara. O cara é lenda viva do Brasil. Pelo amor de Deus. Você não conhece o Serguei também, Gustavo? Eu não quero conhecer, meu. Eu conheço o Serguei Búbica. Não, cara. Não é o Serguei, não, velho. Esse aí eu conheço. Esse aí foi recordista olímpico, campeão olímpico de Hava 4. Serguei morreu, pô. Serguei morreu. Ele falava que ele era pansexual, velho. Ele foi namorado da Jenny... Pansexual. Ih, sei quem é. Sei quem é. Ele foi namorado da Jenny Joplin, cara. Isso é mentira. Não é, não. Esse aí é o cara loucaço, brother. Isso, eu Serguei. Ele mesmo. Como é que faz? Aí, deu pra ver legal, deu pra ver legal. É, aham. Certinho, Serguei. Não, tá perfeito. Aí, 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 aí. Pelo amor de Deus. Olha isso, velho. Nunca, nunca que um patrocinador desse vai dar uns pila pra nós, né, velho. Olha o Serguei. Tá vendo aqui? Tá vendo, tá ótimo aí. Esse eu Serguei aí, galera. Pô, show de bola. Mas nunca, mas nunca que vão dar um negócio, uns pila pra nós, velho. Como é que a gente faz, velho? Tá difícil, hein? Meu amor de Deus. Aí, Serguei Búbica. O cara era sinistro. E aí, Zimbaira? Ô, Japão, deixa eu perguntar uma coisa pra você agora, então. Até usando aqui o Flos Carmele. Vai. Desculpa se é assim, ó. Se o Renan hoje te ligasse, Japa, eu quero você amanhã aqui em Saquarema pra você jogar a Vienel e o Mundial. Complicado, né, cara? É melhor não responder, Japa. É melhor tu não responder. Não, cara, deixa ele pensar um pouco, pô. Eu desço? Não, eu não vou responder. Não vou responder. Passa pra outra aí. Ali, ó. O Mago zoando o Celinho, eu não aguento. Tá ótimo. Não tô zoando, não. O Celinho, o máximo... O que é isso? Celinho, sacanagem. O cara é um gentleman. Ó o Renatão aí, ó. Ó o Renatão. Aí, aí, ó. Renatão Felizardo. O cara do... Esqueci agora, como é que é? O cara que dá choque pro cara melhorar a performance, é isso? Não, e a lenda do saque ao contrário tá morrendo, velho. Isso que tá mexendo com o cara. Caraca, Renatão. Isso tudo, isso tudo tá morrendo, cara. Porra, tá morrendo? A lenda do saque errado, né? Porra, eu tô tentando perdurar, cara. Duas coisas que eu tento perdurar. O saque Renatão. O saque Renatão. Tem que explicar pra galera. E o Pat Everson também. Eu tô resgatando ainda com o meu recado, velho. Vou até fazer uma propaganda aqui pro Renatão. Ele tá fazendo um jogo entre amigos lá. Ele contra o time do Marlon. O time do Renatão contra o time do Marlon. Pô, você sabe o Renatão, Renatão? É lá em Floripa. Põe a data pra nós aí, Renatão. Pra gente fazer o serviço completo aqui, por favor. A gente vem em Floripa ali. Balneário. São José. Farroupi. Não, é. Itapema. Itapema. Forquilinhas. Forquilinhas. A gente deve ir lá. O Kid Traquinas deve ir lá. Coqueiros. O Guarda do Imaú. Região ali. Porra, Santa Catarina, cara. Aqui, ó. Tem uma pergunta pra vocês dois, ó. Manda, mano. Qual rede dos levantadores sentem mais dificuldade? É a P4 ou depende da composição da equipe? Pô. Nenhuma? Não tem uma. Não tem uma. Não. Normalmente é a P1. É a P1. É a P1. É a mais chata. É. É, não é. É a P4, não. É diferente. Por exemplo, o nosso time do Rio de Janeiro tinha 95% de rotação na P1. Boa. Por que você dava só pra trás, por Norato? Nada. Só dava pra ele. Dei uma ou outra. Mas é, no jogo, só deu bola pro Norato na saída. Os caras já iam pra lá. Mas roda bem ali, cara. Do Livre de Souto. Mas normalmente os opostos na ponta rodam o pior, não é isso, já? É isso, já. Então a P1 é a mais complicada aí. É que a gente tá no saque. Pra quem não sabe a P1, é que o levantador tá no saque ali. Ô, Midian Borges, que história é essa aí? Não tem essa, não. Preferido é o... Tem, sim. Tem, sim. Não começa com essa porcaria. Não começa. Como é que é o nome? Midian, Midian, não sei. E você pode, por favor, chamar o Gustavo de Gustavo Rezende. Não, não começa. Não, senhor. É, sim, senhor. Nem vem. Tudo conversa fiada isso aí, Midian. Ela é prima do Gustavo também, viu? Também. É, do Gustavo também. Prima do Gustavo. Na natação, né? Já é público isso aí, viu, Gaúcho? Isso aí já é público. Todo mundo sabe da sua preferência do Bernardo. Não, não, não. É. Na nossa gíria, o famoso filhaço. Filhaço? Filhaço. Para a cesteira mãe dele, era mais filho que o Bruno. Exatamente. Exatamente. O Bruno era o bastardo, né? É isso. Para, meu. Olha aí, olha aí. Já convidamos. Aí ele está naquelas, né? Ele falou que está trabalhando. Um dia ele vai vir aí para nós sacanear aquele... Ele só vai na live ali do João Pedro Paizeme. Só dos caras lá em cima, né, mano? Com a ralé, ele não quer saber. Esse safado. Olha aí, o Renatão largou aí o dia. Dia 13 de maio. Aí, sexta-feira agora, galera. Às 19h30, um quilo de alimento não perecível. Sensacional. Vamos lá, galera. Qual que é o local? Qual que é o ginásio para nós, Renatão, por favor? Porra, ídolos do vôlei, hein? Renatão e Marlon. Imperdível, sim. Pô, sensacional. É amigos do Renatão contra amigos do Marlon, é isso? É isso aí. Pô, legal, hein? Não, não. Ô, meu. Agora, agora, se vocês foram falar disso aí, ó. Só dá essas besteiras aí agora, ó. Olha o que vocês inventaram. É isso. Exatamente isso. Obrigado. A Elisadora é irmã dele, irmã do Bruno. É, ela sabe. Mais do que ninguém sabe dos baixadores. Pelo amor de Deus. É isso. Pronto. Deu, deu, deu. É isso. Ai, meu Deus do céu. Ah, bebê de coqueiros. Bota aí, Gustavão. O jogo do... Ah, bebê coqueiros. Porra, pô. Pô, de bola, Renatão. Associação Atlética Banco do Brasil. Ô, Renatão, o Juninho vai jogar? Qual Juninho? Juninho? Mário Júnior, pô. Ah, Mário Júnior. Porra. Ele mora em Floripa, pô. Cobertura. Olha aí, ó. Olha aí. Vai ter transmissão, Renatão? Vai passar algum YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram? Twitch? TVCOL não existe mais, Celinho. Rumble. Acabou. Acabaram. Foi mal. Tranquilo. Infelizmente, acabou, é. Mário Júnior mora em Floripa, pô. Porra, Mário Júnior podia vir na live. Podia vir na live. Caralho, é ele. Não dá, não. Eu não vou aguentar, não. Eu não vou participar, acho. Estou avisando. Não vai dar. Você vai dar só risada. Não tem o que perguntar do Fio Terra dele. Não tem como, não. Para aí. Que isso, cara. Não tem como. Ô, meu. Tem uma pergunta aqui da irmã do André Nascimento, ó. Quer saber com você aí, Japa. A Kelly Nascimento. Ei, boa pergunta. Boa pergunta, né? Acabou. E aí? Nada, né? Esse ano foi oitinho. Vou falar pra você que esse ano foi oitinho. Esse foi o ano mais longo, acho, da minha carreira, cara. Você não vai fazer nada na esfera, né? Na esfera. Eu vou, não. Eu vou andar de moto. Vou jogar um golfe. Vou viajar com a família. Prog's Filho tá com uma aula, né, cara? Jogar um beat tenis. Jogar um tenizinho. Eu gosto de fazer esporte nas minhas férias. Acredita? Eu gosto, cara. Adoro. Você vai jogar golfe a hora? Você só enrola. Eu jogo aqui no Morro do Chapéu. É um condomínio aqui de casa. Aqui em Nova Lima. Muito legal, cara. Essa aí é o teu resort, né? Tem tua casa ali que você só usa pra ir lá jogar golfe, tá certo? Eu? É. Não tenho, cara. Minha casa não tem isso. Tem, tem. Mas eu vou ali jogar que eu gosto. Tem nessa ali? Tem, tem. Não tem. Tem, tem. Tem uma casa do condomínio. Olha lá, ele tá rindo agora. Não tem. Não tem. Ele deixa a mão lá. Eu sou ele morar num campo de golfe, cara. Putz, tá aqui me pariu. Tem esquilo? É, meu Deus. Eu viro que tem esquilo. Tem esquilo? Tem esquilo. Ah, não. Então, né? Tá armazendo. Tem até jacaré, alguns. Tem jacaré. Na Flórida tem muito. Tem muito. Flórida tem muito jacaré, cara. O que mais, hein? Pô, aqui tem uma... Mas a gente não falou o resto, hein, cara? A gente não falou o resto. A Raquel Menezes, ó. Acho que não tem nada a ver, Raquel. Minha opinião. Não tem nada a ver. Isso aí, velho. Isso é coisa do mano, o pai dela, que é encrenqueiro. O cara manda bem. Tá mandando bem aqui no Inter. Pode ser também a Sharon, né, Patrícia? Pode ser a Sharon. É. Pode ser a Sharon. Pronto, tá aí, galera. Não fugimos, não. Eu também não tenho nada contra, cara. Nada contra. Até porque o cara é muito bacana, bicho. É. Nada a ver, meu. O cara é brasileiro. Se naturalizou. É, o cara é brasileiro, né, cara? Brasileiro. O cara é brasileiro. O que mais? A gente não falou mais dos caras que foram pra Celeste, hein? Só falamos dos levantadores. Vamos dar aquela... Todo mundo já sabe, né? Isso aqui é o trabalho do Japa, ó. O Japa que falou que vai fazer o ranking aí, ó, das seleções, dos convidados. É verdade. O problema é que a gente ainda tá esperando, né, uma escalação aí de uma que não mandou pra nós até hoje, né? Aniversário do dia, meu filho. Olha quantas lives aqui a gente já teve, ó. É isso. Nossa senhora. É isso aí. Tá tudo aqui no livrinho. Mas um dia o Japa vai lançar o ranking aí. Fiquem tranquilos. Tá, galera? O que mais que nós temos, hein, de notícia? Alguma coisa boa aí ou não? Já? Não, nada. Já falamos, pô, falamos até de barra. Vamos falar do jogo um pouquinho, pô. Não, da final ou, Japa? Como é que tá? Com certeza. Lógico. Tá digerindo ainda? Nada. Que isso, né? Nada, nada. Não. É que fica uns dias, né, cara? Aquele negócio assim e tal. Olha, cara. Aquele segundo set. Não tô apontando o dedo pra ninguém, né, cara? Nunca fizemos isso. Mas fica aquele negócio, pô, de um que poderia ser um um a um, né? Acabou sendo dois a zero pro Cruzeiro. Claro que ainda estamos aqui, né? Um a um a um. É, não, foi um set decisivo ali. Praticamente decisivo, acho, também. É. Mas foi muito legal. A série foi muito boa, cara. O time se apresentou muito bem. Cara, é difícil falar assim, porque... É um time com essa filosofia. A Sainz jogou no Minas também, assim. Então, a ideia é formar, é colocar os meninos pra jogar, é apostar nisso. E você conseguir... Pô, a gente chegou nas quatro finais, campeão da Copa do Brasil, uma final de Superliga, pô, quanto eu sabe, a qualidade do time, o investimento do time, pô, é o triplo do nosso, assim. Então, é gratificante, não é? Eu postei hoje até no Instagram, no Stories, agradecendo. E é verdade, cara, eu nunca recebi tanta mensagem bacana, velho, igual eu recebi esses dias, desde a Olimpíada de 2016. Então, assim, a galera se identificou, velho, com o time, assim, viu que, pô, era difícil, mas que o trabalho foi feito, pô, aquele segundo jogo ganhar foi legal pra caramba, encheu um monte de gente de esperança, pô, pô, o time tá bem, vai brigar, tava todo mundo ali no meio a meio, né, cara? Você perguntava, tinha 50-50. Antes, a gente partiu, a gente partiu pra final com 70-30, e a gente chegou a 50-50, entendeu? E muita gente mandando mensagem, cara, que legal, o time tá, então foi, você fala de remuer, lógico, perder, ninguém gosta, eu sou um cara competitivo, mas assim, eu aprendi a perder também na minha vida, no sentido de ver o valor de outras coisas, não só a medalha de ouro, entendeu? Claro. É, como eu te falei, todo esse trabalho, o ano foi sensacional, a gente começou o ano com aquele problema do Maurício, porra, fiquei mal pra caramba, foi difícil, foi um ano complicado, cara, longo, assim, desgastante mentalmente. Você vê o time chegar onde chegou, aí chegar na final, ele apostou em dois caras que não jogaram o ano inteiro, velho, e os caras corresponderam, tanto o Arthur como o Kelvin, então assim, foi muito legal, velho, foi uma puta de uma festa, domingo, cara, uma torcida domingo é sensacional, velho, tinha muito torcedor, então, é, cara, a medalha é legal, mas assim, eu já entendo o negócio de uma outra forma, então pra mim foi muito válido, assim, sem brincadeira, assim, muito feliz com o que, da maneira como a gente chegou e do ano que a gente fez, foi muito bacana, de verdade. Foi de bola, parabéns mesmo, acho que tudo, tudo o ambiente ficou muito bacana, os três jogos, né, o primeiro jogo ali no Sport TV e depois os dois jogos na Globo, né, com com os patrocinadores com LED, né, cara, poxa, era, tipo, era, quando a gente olhava assim, dava aquele negócio, porque a gente não tá acostumado, né, era sempre aquele patrocinador estático, eu fiquei muito observando. Exatamente, é isso que eu quero falar, esse trabalho, né, essa inovação que foi feita, de poder mostrar ali os patrocinadores, né, trocando o tempo todo, pô, foi sensacional, e claro que deve ter dado trabalho enorme aí pro Celinho e toda a confederação, mas eles fizeram o negócio funcionar, né, todo o ambiente, a torcida, os ginásios, pô, é final, né, cara, final merece isso, né, merece, independente das equipes que estão ali participando, mas isso que tem, afinal tem que ser assim, né, se pegar como exemplo esses três jogos e colocar, ó, de hoje em diante tem que ser sempre assim as finais, ah, vamos tentar na semifinal, vamos tentar nas quartas, é mais difícil porque tem mais mais ginásios, né, é mais complicado, ali você, tipo, é aquele evento, então parabéns mesmo à confederação pelo belo trabalho aí. Eu preciso salientar que foi um ano muito bacana com relação à organização e foi o primeiro ano que o Celinho tá na firma, você já vê que já tá mudando o negócio, é outro nível, eu preciso salientar isso também. Boa, boa. Não dá pra passar em branco não, foi muito legal, cara. É, que a Karina até colocou, ó, o público merece uma experiência como essa na final, e eu senti isso, exatamente o que a Karina tá falando, uma experiência diferente, cara, você sentar ali e ficar vidrado no jogo, né, nas cores, naquele negócio, o embate, o jogo tava muito legal, muito legal, né, então foi, parabéns às duas equipes, o Minas, o Minas por tá investindo na base, né, e tá sempre renovando, e não é só o próprio Minas, mas o vôleibol do Brasil como um todo, né, e que tem uns ali, aqueles que são da mesma idade, que não tem, talvez, espaço no Minas, vai pra uma outra equipe e consegue continuar se desenvolvendo, né, cara. É. Então, pô, fala aí, Celinho, desculpa, tinha interrompido. Fala aí, Celinho. Não, é isso aí. Eu acho que a final foi muito legal mesmo, assim, eu ali na quadra, eu confesso que eu ouvi pouco, assim, tem momentos que eu tive que sair ali e tal, eu assistia pouco, pouco, mas foi, foi muito legal mesmo, as duas equipes jogaram muito bem, assim, e foi bem legal, assim, foi muito, muito legal. E o feedback da firma, bacana, a galera curtiu, fez o evento? Curtiu, foi ótimo, pô, o pessoal ficou muito feliz. A galera que fica lá trabalhando, fica por trás e que não pode ir ao ginásio, ficou assistindo a televisão, ficou, pô, foi muito legal. Foi de bola, velho, foi mesmo, mas foi mesmo. O que mais que nós temos aí? Vamos lá, vamos ver aqui. Estamos interagindo hoje com tudo, hein? Com tudo, mano, estamos de mal, estamos de mal, por isso que eu falei que a final pareceu Olimpíadas, né? Pareceu mesmo, né, cara? Eu preciso assistir, eu não assisti ainda não, cara, assim, para eu ver da televisão como é que foi. Boa, boa. Você foi bem. Não, não, eu, eu quero ver o evento, velho. O porco que assistiu, você foi muito bem. Eu levei em ferro, velho, mas eu quero ver o evento, eu quero ver o evento. Ô, meu, o Lopes tadinho esquentou as mãos do mago, cara, do jogo inteiro. Eu mandei as fotos para o Lílian hoje, ele bloqueando, velho. Mas o cara, você é louco, velho. Meu Deus do céu, velho. Ele é nível Gilson, Pampa. É isso aí, né? De potência, né? É, é. Pô, bola para o Lopes. Nossa, já sai. Eu mandei a foto para o Lopes, ele bloqueando hoje. Ele é esse nível, velho. Ele é nível Gilson. Me manda aí, Selly. Me manda aí que eu ponho aqui, Selly. Me manda aí. Não, manda aí que eu te mandei. Ela lá me soltei, velho. O embaixo está assim. Quando eu vi a foto, eu ri para casa. Mas eu vou mandar para ele. Aí eu mandei a outra para ele tomar mais alto que o Pinta. Aí ele não falou nada. Aquela lá foi boa. Aquela lá, o Pinta aqui e você lá, né, pô? Aquela foi muito boa, pô. E aí, vamos meter uma celeste aí do Serinho? É, porque a celeste, vamos nessa. Eles estavam pedindo aí, é. Celeste é minha? É, é de todos nós. Você não montou, então. A gente não tem nenhum de nós. Já botei, já montamos, pô. Não, nós não, Selly. Não? Não. Vamos começar com o Serinho ou com o Gaúcho? Vamos fazer atual. Os jogadores que jogam hoje. Hoje? É. É, ué. Só para dar um... Só para tu ficar fora, né, Cristiano? Exato. Só para tu ficar de fora, né? Não vacila. Não, não, é o que estão falando aqui, estão pedindo, ó. Estão pedindo o quê? Isso. Então vai, monta aí, Gustavo. Vamos do Gustavo atual. Eu? Da atual, então. Só brasileiro ou gringa? Só brasileiro. Roberto, Luiz, tem que ser gringa, só as duas. Gringa? Só atual gringa? Vamos lá. É gringa que ele não vai saber quem joga, pô. Pode jogar, meu caralho. É isso. Gianelli. Simone Gianelli. Falei de ator, velho. É, ué, só quem está jogando hoje. Ué, eu tenho dois na frente dele. Eu gosto de Gianelli, mas eu tenho três na frente dele. Eu também, eu também. Tá bom. Vamos montar nós três, então? Não. Então vai. Então vai. Fala o levantador. Cada um fala um levantador, pô. Fala o levantador. Então vamos. Fala aí. Vai, Celico. Fala aí, Celico. Você falou que tem dois na frente dele. Levantador é de Tcheco. Ah. Então aí. O meu é de Tcheco. E o teu já. Eu tenho mais dois aqui. Vou botar outros, então. Eu colocaria. Posso dar os nove ou você quer um só? Eu dou os dois. Um só, pô. Na lata, mano. Na lata? É. Eu gosto do Tuneuti. Ou do Christensen. Ou do Maruf. Os três foram muito bons. Aí já inventou. Tá bom, pô. Eu gosto, cara. Tá bom, ué. Ótimo. Tá, é um só. Qual que é? Falou, falou. Eu não falo nada, meu. Vou botar o Tuneuti. Então põe aí. O posto. Ah, mas é uma cada um ou uma nossa? Não. É uma posição cada um. O posto. Vai rapidão. Tem que ser rapidão. Vai. 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 Solta aí. O francês lá eu acho uma bosta o posto. Qual que é o francês? Um grandão lá. Campeão olímpico. Para aí. O posto atual, cara. Vamos, ô, Mel. Nós vamos ficar aqui até as 11. Você não fala rápido. Tem que ser rápido. Mas, Celinho, é você o segundo, cara. O segundo o quê? É, Celinho. Qualquer coisa. É o oposto. Oposto? É. É... Puta, nós vamos ficar até amanhã assim, galera. É... Ih, aí, ó. O que joga hoje? Vou botar o meu. Sokolov. Boa. Põe aí. Eu vou botar o... Mihailov. Boa. 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 O que vai agora? Central. Simão e... E o Luiz Inácio. Luiz Inácio. Simão e Luiz Inácio. É, é isso. Que tá no treinamento. No treinamento. Vai, Japa. O meu é o Simão. E o Luiz Inácio é bom. É o mesmo? Simão e Luiz Inácio? É. Porra. Vamos, Celinho. Ah, já falei? Então é o mesmo. Vai, Japa. Solta aí. O meu é o Simão. Ah. E... Muzerski. Boa. 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 Agora o... Ponteiro? Ponteiro. Ponteiro. Ah, Ponteiro. Micheleto. Micheleto. Já, velho? Miche. Miche, Miche. Não deu nada. Cara. Mano europeu do Muitão. Mano europeu. De seleções, pô. Teve um ano aí que o Bernardinho queria jogar também o campeonato europeu. Vai, cara. Ponteiro. Mudeu, maçada. Micheleto e o... E o Engapete, né, cara? Tem que ser o Engapete. Senão, já viu. Não, tem que ser o Engapete, né, galera? O cara é foda. Adoro uma polêmica. Engapete e Juan Torena. Juan Torena tá acabado já. Nem joga. Não tá nem jogando a final. É que ele tá se recuperando. Tá velho já, pô. Ponteiro, cara. Olha os caras falando, velho. Engapreso. Engrapezo. Olha só porque ele tá gordinho, velho. Só porque ele foi preso. Mô, louco. Pronto, acabou. Líbero. Leão e Kubiak. Leão e Kubiak. Pô, é o Leão. O Leão pode ser... É, esqueci do Leão. Ah, o Leão é carniço. Líbero, Grebenicó. Deu. Líbero, Grebenicó. Tá, merda. Pior que eu não lembro o nome de nenhum outro. O argentino. Como é que é o nome daquela bosta lá? Meana, Meana. Meana. Você já parou nessa ali. Você era do nosso tempo nessa ali. Dá pra caralho, né? Como é que é o nome do... Deixa eu ver o do russo também. Não sei qual é o nome. O francês também é francês. Tem o Shoji dos Estados Unidos. E o Dustin Watson dos Estados Unidos. Temos... O Eno. Ah, o Sochi dos Estados Unidos. Sochi. Põe aí pra mim o Sochi. O Grebenicó é uma bosta. Pelo amor de Deus. Pronto. Acabou. É isso, galera. Eu vou dormir. É isso. Travessa não entra. Não. Travessa não entra. Entra só lá com o Leão. Travessa não entra. Bom, foi essa live hoje. Então bate papo, hein? Foi susto, né? Valeu, galera. É isso. Brasileira não precisa, né? Vamos embora. Não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Bom, galera. Obrigado aí pela parceria, pela presença. Os nossos queridos vôleis fãs. É isso. Semana que vem o Murilon tá aí. Murilon e Jaque. Tá. Manda lá. Não sabemos se é a semana que vem ou na outra, hein? Ainda tá aí aberto. Aí, ó. Olha aí. O Japa vai sair. O Celinho vai começar a vender os tickets da Vienel. Tchau. Vai ficar eu na live sozinho. Vou chamar o Anderson. Cabeça e bolinha. Lorena. Anderson e Lorena. Tchau. Valeu, Jaca. Valeu, Celinho. Grande abraço. Até mais. Tchau. Te arranca. Ai, daí. Ele tava louco pra sair. Ficou derneiro, fedorento. Bom. Então é isso, né, Japa? Ali foi show aí, velho. Legal. Foi show de bola. É, bem tranquilo. Tá interagindo aí com o pessoal aí presente. É. É isso aí. Lembrando do Voleibol Experience Club. Manda aí, Gustavo. Voleibol Experience Club, galera. Já te cadastrou? Se não se cadastrou, cadastra lá. Faz o seu... Preenche lá. Faz parte. Primeiro clube de vôleibol digital do Brasil, do mundo e dos planetas. Tá? Lembrando que dia 25 do 6 tem uma clínica para membros. Só pra quem é membro do Voleibol Experience Club, hein? Olha lá. É em Sampa, hein? Então o São Paulo vai receber aí nós pela primeira vez. Agradecer o nosso Predator Shot aí pelo, né? Pelo nosso energético, né? Parceiro. Copinho do Voleibol Experience Club. A nossa querida Acer. Exatamente. É o nosso querido arteiro. Não é? O nosso querido Charles Carran, do estúdio Carran, que faz sempre aí as nossas artes. Olha lá. O Charles falou que eu não caí hoje. É que eu já tô de Acer. Eu já tô de Acer, Charles. Ah, moleque! Já estamos de Acer aí, ó. Vamos dar o segredo que eu já tô de Acer. Ele já botou o ar-condicionado na ventoinha do computador, Mala. Juntá-lo. Seleção Brasileira fica pra próxima vez. Isso. Não podemos dar tudo assim pra vocês, né, meu querido? A gente tem conteúdo pra depois. É, vamos devagar e sempre. Deixa a seleção começar a jogar, nós começar a dar umas corneteadas neles, aí a gente solta. Na hora que ele divulgar, ele fala assim, ó, próxima live vai sair a seleção brasileira. Vai bombar essa live. Exatamente. Nego quer ver o Ciclo pegar fogo, o palhaço... É isso aí, né? Bando de safados, né? Esse cara é fofoca. Esse cara é desgraça, leia, né? Esse que dá notícia. Ok, ok. Esse cara gosta disso, velho. Numa brusqueta. Pelo amor. Valeu, Japa. Obrigado aí, cara. Se cuide. Grande abraço pra família e todo mundo. Uma boa noite. Valeu. Valeu. Valeu.